E muito bem-vindo ao DM Culinária! E hoje eu trouxe pra você, gente, um lanchinho da tarde que é bem fácil de fazer, é bem simples. Eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou fazer ele salgado, mas se você quiser pode estar fazendo doce também. Não sai daí! Vem comigo! E para dar início a mais uma receitinha aqui do canal, aqui nesse recipiente, estou colocando 3 ovos inteiros. E você não é inscrito ainda no canal? Então se inscreve, porque assim toda vez que eu postar uma receitinha nova, você vai ser notificado. Estou acrescentando meia colherzinha de chá de sal. Eu vou fazer salgado, mas se você quiser doce, é só você colocar uma pitadinha de sal e acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. E estou colocando também um envelopinho de fermento biológico seco. Agora vamos misturar tudo muito bem. Se você estiver gostando dessa receita, deixe o seu joinha. Vou acrescentar agora 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Vamos estar acrescentando a farinha de trigo aos pouquinhos, até dar o ponto da massa em que nós precisamos. Se nós colocar a farinha de trigo tudo de uma vez, gente, pode ultrapassar o ponto. Então é melhor colocar aos pouquinhos, tá bom? Agora é só colocar a mão na massa. Prontinho, meus amores. A massa já está bem bonita, tá vendo? Não gruda mais na mão, tá bem lisinha. Agora é só a gente deixar descansando por mais ou menos uns 20 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Olha como cresceu. Eu vou tirar daqui de dentro agora para a gente abrir essa massa. Vamos abrir essa massa toda. Eu já abri toda a minha massa. Vou cortar agora com esse cortadorzinho de pizza, mas pode ser com faca mesmo. O tamanho, gente, é da preferência de vocês, tá bom? Eu já cortei tudo e agora vamos fritar. Em uma frigideira eu coloquei óleo, não precisa ser muito. Se você quiser fritar com banha, também pode. E se você quiser assar em forno, também dá certo. Opa! Olha só, gente, cuidado para não se queimar. Agora a gente vai deixar fritar de um lado e depois nós vamos virar o outro lado. Meus amores, precisa ficar de olho porque eles fritam muito rápido. E olha como eles crescem. Eu vou estar retirando do óleo agora. E se você quiser, você pode estar polvilhando aqui por cima açúcar, canela, do jeito que você achar melhor. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sou a Daiane Matos, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Eu vou abrir uma aqui para vocês verem. Beijo, gente. Fica com Deus.